Sabe aquela pessoa que você até meio que evita conversar com ela, porque ela fala tanto de problemas, tanto que você tá pensando em cobrar a hora da sua terapia pra ela, mesmo você não sendo um psicólogo ou algo do tipo? Aquela pessoa que toda hora que você está num bom assunto, ela tem que trazer um problema, e necessariamente é um problema que ela viveu ou está vivendo, e como ela sofre, como a justiça nunca é feita, e como sempre tudo é muito difícil pra ela. Parece que todo tipo de situação pode ter a ver com aquele trauma que ela sofreu um dia, ou ainda está sofrendo. Ela dá um jeito de interligar essas coisas, e quando ela tem algum desvio de caráter, que você tenta ajudá-la com isso, você tenta trazer esse feedback, e ela fala, tá, mas olha o trauma que eu sofri, será que você não consegue entender? E aí ela traz como você tá sendo uma das pessoas que também está causando esse trauma na vida dela, e também tá deixando a vida dela mais difícil. Sabe esse tipo de pessoa? Essa é a vítima. Existe uma posição que a gente coloca nessa vida que é igualmente horrível e confortável ao mesmo tempo, que é a posição de vítima. Eu falo a gente se coloca, mas não num sentido cruel, porque eu sei que muitas vezes, se você sofre um furto na rua, você é vítima de um furto, você não foi na rua pensando, cara, eu vou muito me colocar numa posição de vítima de um furto, porque é muito divertido. Óbvio que não, eu tenho plena noção disso. Mas a questão é que naquele exato momento você foi uma vítima. E depois? Você continua sendo uma vítima? Naquele momento em que o seu melhor amigo te apunhalou pelas costas? Você foi uma vítima? E depois? No momento em que uma pessoa ficou criando expectativas em você, e no fim vocês nunca tiveram um relacionamento porque ela ficou te enrolando e fez você perder o seu tempo e o dela? Você foi uma vítima? Mas e depois? Quando por alguma característica física sua, seja você ser muito baixo, muito alto, muito acima do peso, muito abaixo, você sofreu bullying, você não tinha muito o que fazer. Você foi uma vítima? Mas e depois? Naquele segundo você é pego desprevenido, naquele pequeno tempo, mas e depois? O que você faz com isso? Você continua sendo uma vítima. E mais, você vira uma vítima com muito rancor. E você não faz isso porque você é uma má pessoa e você quer ficar chamando atenção pra algo negativo. Você se baseia em coisas que tem toda razão, que é você não teve culpa do que aconteceu com você. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com quando eu era sabotada por algo que eu não causei, não fui atrás e não fiz nada pra merecer. Eu pessoalmente tenho essa revolta quando eu vou pra algum lugar e aí eu sou legal, mas eu sou muito mal atendida, ou recebo o pedido completamente errado, ou eu sou vítima de alguém descontar a raiva de algo que aconteceu que eu não tenho nada a ver e aí a pessoa desconta em mim. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso porque eu tenho enraizado dentro de mim a mentalidade de uma vítima rancorosa. Então é muito justo a sua revolta. É muito justo eu me revoltar quando alguém me distrata e tudo mais e eu não tenho nada a ver com isso. Quando alguém se aproveita de alguma situação e eu acabo sofrendo as consequências daquilo que a pessoa foi atrás, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu recebo bronca de algo que alguém de um grupo meu fez, mas eu não tenho nada a ver com isso. Enfim, quando eu sou vítima, eu sempre tive essa grande dificuldade de lidar com o depois disso. Porque naquele momento a minha raiva tem toda razão. A minha ira é muito bem embasada e inclusive tudo bem você se revoltar com situações que estão erradas. Isso não tem nada de pecado, até porque a Bíblia nos diz iraivos e não pequeis. Ou seja, pode ter raiva, só cuidado com o que você faz com ela. Isso que eu falei foi a nova versão Beca Morena. É uma sensação angustiante ter que lidar com erros que você não cometeu e ser o bode expiatório deles. Ter que lidar com os traumas de infância que aquele familiar seu te gerou, mas você não fez nada pra receber aquele tratamento que ele te deu. Ele te tratou assim porque você foi a primeira vítima que ele encontrou pela frente. E agora você tem que lidar com isso, você tem que pagar a terapia, pagar remédio, dedicar horas da sua semana pra ser aconselhado, pra buscar a Deus e se curar. Que raiva! De verdade, que raiva! E eu quero deixar muito claro que você tem o seu espaço pra ter raiva. E isso em específico é algo que a gente não se dá muito bem esse espaço. Você não se dá o momento adequado pra viver o luto adequado daquilo que te aconteceu. Da infância que talvez você não teve com o seu pai que poderia ter sido presente, ou com a sua mãe que poderia ter sido presente. Dos amigos que te abandonaram na escola e você passou todos os anos letivos sozinho, comendo o seu lanche, sei lá. Porque a gente vê os nossos traumas como muito pouco pra eu me dedicar tão intensamente nessas horas e viver isso. Mas também muita coisa pra você esquecer isso pelo resto da sua vida. Então a gente escolhe arrastar isso pelo resto das nossas vidas. Porque a gente não quis dedicar um tempo que fosse hábil e trabalhar de uma forma inteligente e não árdua contra esse trauma. Pra que ele, ao menos, não te atrapalhe tanto na sua vida. Eu digo por mim, quando eu sofri ali meus quase oito anos de bullying. Quando eu finalmente saí disso, por mais que eu tivesse inúmeras marcas disso, de tantas escolas que eu me mudei. E os traços da minha personalidade que mudaram, os traços do meu estilo que mudaram, o jeito que eu fazia amizades. Eu estava cheio de sequelas daquele crime pelo qual eu fui uma vítima. Mas de início vem aquele alívio de, não, eu tô livre, eu não quero ter que reviver essa dor pra tentar trabalhar esse trauma dentro de mim. Deixa eu tentar empurrar minha vida do jeito que dá, porque talvez eu consiga lidar e enfim. E assim eu fiz durante um certo tempo. Eu me tornei uma pessoa que tentava ao máximo não se importar com a opinião de ninguém. Ou seja, eu fui pra um extremo totalmente insalubre. Em que eu claramente era meio estranha socialmente, tinha uns estilos meio nada a ver, tinha um jeito de falar meio nada a ver. Porque eu não estava acostumada a ter amigos e ter uma vida social. Eu estava acostumada a ser uma criança, adolescente, isolada. Então eu via que as pessoas não queriam ser minhas amigas, mas eu também não me deixava ter esse momento de ter o luto pelo meu bullying. Ter o luto pela infância com muitos amigos que talvez eu deixei de ter. Com situações sociais que eu deixei de viver. Com a autoestima que eu deixei de ter. E que agora na fase adulta eu teria que construir do zero como se eu fosse de novo uma criança de seis anos. Não, pra que viver isso? Não sei se foi pra tanto. Sempre vem essa coisa de, ah, não sei se foi pra tanto, nem sei como trabalhar isso, enfim. Não, segue. Até que eu fui sendo destruída de novo. E aquele monstro do trauma do bullying começou a me assombrar cada vez mais até que se tornasse completamente insuportável. E é aí que eu me tornei a vítima crônica. Eu tentei por um tempo viver como se eu não tivesse sofrido nenhum bullying. Como se nenhuma das minhas questões médicas, por eu ser muito baixa, muito magra. Ter questões médicas que ninguém conseguia descobrir direito. Porque eu não me desenvolvia como adolescentes normais. E isso fazia com que eu sofresse muito bullying também. A minha questão genética de ter muita sobrancelha. Meu cabelo cacheado que eu ainda não sabia lidar. E minha personalidade afins. Eu vivia por muito tempo fingindo que isso não aconteceu. Mas isso me derrubou de vez. E mesmo agora, quando eu tinha a chance de ter amigos. Eu comecei a, aos poucos, sabotar as minhas novas amizades. É algo que a gente nem percebe que a gente faz. É como se eu quisesse honrar a Rebeca traumatizada, a Rebeca vítima, sabotando as minhas amizades. Então, se eu via gente querendo ser minha amiga, eu pensava, cara, eu não conheço esse sentimento de alguém vir atrás de mim, atrás da minha amizade. Eu só sei eu ser a pessoa que vai atrás. Então, eu começava a desprezar algumas pessoas de certa forma. A deixar de responder mensagens. A me afastar. A falar coisas que não tinham nada a ver também. Porque eu não tinha muito filtro social. Porque eu não tinha desenvolvido direito. E com isso, eu comecei a ver pessoas, nas outras escolas que eu estudei, nos outros contextos que eu vivi. Que se pareciam, seja jeito, personalidade, sei lá. Com pessoas que me fizeram bullying no passado. Então, eu escolhia sabotar aqueles relacionamentos que, muitas vezes, aquelas pessoas não tinham nada a ver. Só porque aquilo me lembrava da ferida que um dia eu tive. Mas aquelas pessoas não tinham culpa. Aquelas pessoas não tinham nada a ver. E muitas delas eram maldosas também. A gente sempre vai se encontrar com pessoas maldosas de novo e de novo. Mas eu escolhi a sabotar aquilo tudo de novo. E sem perceber, eu tava revivendo meus traumas outra vez. Se lá atrás eu queria silenciar tudo que eu vivi e tentar ser uma adolescente, adulta, normal. Agora eu tava cavando o osso que eu mesma enterrei. Pra pegar ele de novo. Só que dessa vez ele tá estragado. E o problema é muito maior. Eu decidi que eu seria a pessoa com personalidade forte. Que é um termo fofo pra dizer insuportável. Então, com a minha falta de filtro social, eu não sabia direito como cumprimentar as pessoas. Não sabia direito como começar e terminar conversas. Às vezes eu começava a conversa interrompendo os outros. Ou não falava nada. Saía da roda no meio enquanto as pessoas falavam. Tinha vergonha de entrar numa roda. Porque eu achava que eu não ia ser bem-vinda. Porque eu já tinha esse meu complexo de vítima. De coitada, de excluída. E aí eu fui carregando isso ao longo dos anos da minha vida. E infelizmente eu cheguei na fase adulta. Em que eu já trabalhava e estudava vivendo dessa forma. Eu já me tornei completamente condicionada a... Eu sou uma coitada excluída pela sociedade. Que sempre vai sofrer bullying e sempre vão me desmerecer. E pra tentar achar que eu tava compensando essa ferida. Eu me tornei extremamente boazinha. E eu já falei disso aqui em alguns vídeos. Mas no meu vídeo mais recente eu explico um pouco melhor. Eu me tornei excessivamente boazinha. A tal ponto que eu me tornava muitas vezes inconveniente. Tudo isso porque eu queria ser aceita de uma forma que compensasse tudo que eu vivi no passado. Esse também é um problema de quem é cronicamente vítima rancorosa. Não basta você viver uma vida normal. Você quer que as pessoas te ajudem a compensar o trauma que você viveu. Então se o seu problema foi pais ausentes. Nos seus relacionamentos. Seja amizade ou relacionamentos amorosos. Você vai querer que essas pessoas sejam ultra mega presentes na sua vida. Não só presentes normalmente. Ter um relacionamento saudável. Você quer que elas supram as necessidades que nunca foram supridas antes. Você quer que as pessoas tenham pena de você. E você vai ter que repetir esse trauma pra elas e contar tudo de novo. Mesmo com pessoas que você não tem a mínima intimidade. E que não te perguntaram. Você vai incluir essa informação em alguma conversa em algum momento. Porque você precisa que as pessoas se compadeçam do que você viveu. Até porque se elas não se compadecerem. Elas são pessoas parecidas com as que te agrediram um dia. Então quando eu vi alguém que não era suficientemente sensível a mim. Do jeito que eu achava. Que na época era um jeito tóxico. Eu pensava. Tá vendo? Essa pessoa provavelmente no passado já fez bullying com alguém. Por isso que ela não tá sendo suficientemente sensível a mim. Ou quando eu ficava o tempo todo falando sobre os meus defeitos. Ou coisas no meu corpo e na minha aparência que eu não gostava. Ou seja, eu tava repetindo os traumas que eu sofri no passado. Falando. Nossa, como eu tô feia. Como meu cabelo tá isso. Como meu cabelo tá aquilo. Eu queria que aquelas pessoas compensassem o meu trauma. Falando. Não, Rebeca. Você tá bonita. Não, você é linda. Não, seu cabelo tá ótimo. Não, não sei quem diz que é lá. E por um bom tempo. Deus abençoe essas pessoas. Muitas delas fizeram isso. E me elogiavam. Mas me pergunta se isso adiantava. Não. Porque é óbvio que não adiantava. Eu não ia conseguir curar a minha ferida com pessoas. Forçando pessoas que não tem nada a ver com isso. A compensar isso em mim. Isso não tem nada a ver. É como se você fosse mordido por uma cobra cascavel. E você fosse numa cobra coral. E desse uma paulada nela. Pra ver se melhorar a mordida que você recebeu da cobra cascavel. Isso não tem nada a ver. Ah, Rebeca. Mas e se eu encontrasse as pessoas que me fizeram bullying no passado. E fosse lá e me vingasse. E falasse, não sei o que. Honestamente, isso também não iria funcionar. Falando em cobras. Eu vi uma frase muito interessante esses dias. Que é. Se uma cobra te mordesse. Qual das duas opções você escolheria? Um. Ir no hospital. Buscar o antídoto pra você ser curado dessa mordida de cobra. Ou dois. Você iria nessa cobra perguntar o porquê. Ela fez isso com você. E nós, vítimas rancorosas. Por vezes, buscamos a segunda opção. Sem saber que ela é insuficiente. E mesmo que essa cobra venha a falar. Porque cobras não falam. A não ser no Jardim do Éden. Que ali era o diabo falando através da cobra. Mas... E essa cobra dissesse. Nossa, realmente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Você não tem culpa do que eu fiz. Me perdoa. Nossa, me perdoa. Se arrastasse. Porque cobras se arrastam, né? E pedisse pelo seu perdão. Isso não funcionaria. E eu tô te falando isso porque talvez dentro de você você pense que se o seu pai que te abandonou quando você era um bebê brotasse na sua vida implorando pelo seu perdão, você pensa que isso funcionaria. E que isso tiraria a ferida de dentro de você. Talvez por um pequeno milissegundo ou por alguns minutos ou dias isso tivesse um certo falso alívio dentro de você. De tá vendo? Essa pessoa veio e admitiu o erro. Porque no fundo a vítima, tudo que ela quer é não ter que assumir a culpa daquilo que ela não fez. Tudo que ela quer é ver a consequência caindo nas costas do agressor. A gente quer ver a pessoa que nos fez mal se lascando gostoso na vida. A gente quer ver essa pessoa chorando, implorando pela sua misericórdia. Porque agora você se tornou o Deus da sua vida pra tentar compensar essa ferida. E eu sei que isso é muito duro de dizer, mas eu tô te dizendo isso porque eu sei como é essa sensação. Nesses meus oito anos de bullying, apenas duas pessoas, e honestamente eu acho esse número muito grande, me pediram perdão pelo que elas fizeram. Sim, chocante. E de verdade, não crie expectativa que isso aconteça com você, porque assim, foi um milagre ter acontecido comigo. Uma delas me achou nas redes sociais, sem que eu fosse atrás, me pediu perdão. Eu falei, é isso aí, arrasou, tá perdoado em nome de Jesus. E a outra, numa conversa que a gente tava tendo, porque eu segui em frente e tal, eu falei, nossa, lembra quando você me zoava, que você falou isso, isso e isso? E aí a pessoa falou, meu Deus do céu, como eu fui babaca, me perdoa, Rebeca, me perdoa. Nessas duas situações, eu tive ali alguns segundos, alguns minutos, algumas horas talvez, de um mini alívio de, tá vendo? Essa pessoa viu que ela foi um lixo, e agora eu quero que ela queime no inferno. Eu sei que parece um absurdo falar isso, mas no fundo a gente quer que a pessoa seja punida. Você vai se fazer de santo aqui? Ninguém quer ficar vendo a pessoa que lascou a nossa vida feliz. Essa é a nossa carne humana. Essa é a nossa natureza animalesca, pecaminosa e maldosa que a gente tem dentro de si. Eu senti ali um pequeno alívio e pensei, nossa, que legal, a pessoa tá arrependida. Mas ela me pediu perdão e seguiu a vida dela. A outra pessoa, que eu fui atrás e afins, também me pediu perdão e seguiu a vida dela. O trauma continuou dentro de mim. Eu não recebi alívio o suficiente. E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, que mesmo que uma dessas pessoas que me pediram perdão fossem, o menino que mais me fez bullying a minha vida inteira, inclusive eu vou falar o nome dele aqui, o nome dele é Daniel. Daniel, se você me assiste, que eu sei que não, um grande abraço. Mesmo que o querido Daniel viesse, se ajoelhasse no milho e falasse, Rebeca, eu imploro pelo seu perdão, eu tenho sofrido anos na minha vida, minha vida não tem sido fácil desde que eu fiz bullying. Anos e anos com você. Não resolveria meu trauma, sabia? E eu te digo isso com muita paz no coração. Apesar disso ser triste, apesar de eu já ter sofrido muito com esse fato. E eu te garanto que mesmo que o seu pai, o seu colega de trabalho, o seu ex-chefe, o seu ex-colega de escola, sei lá, venha, te peça perdão e fale, eu não como, eu não durmo há anos, desde que eu fiz isso com você, não será o suficiente. Por isso que o rancor não te salva de lugar nenhum. Por isso que o estado de vítima não te salva de lugar nenhum. Chega uma hora que o estado de vítima se torna confortável. Porque você se coloca nessa posição de que, cara, eu realmente não tive culpa, olha que fofo. E eu tenho uma licença de projetar o meu trauma nas outras pessoas, porque muitas delas vão ter piedade de mim. Muitas delas tiveram piedade de mim. Muitas delas falavam comigo com tantos dedos, pisando em ovos, tipo, tadinha, a Rebeca sofreu tanto bullying, deixa eu falar com cuidado. Nessas horas é confortável ser vítima. Nessas horas é gostoso você saber que, meu Deus, eu sofri esse trauma. Agora eu tenho uma licença poética pra ser babaca com alguém em alguns momentos. Mas a verdade é que é uma zona de conforto muito desconfortável. É confortável por conta de todos esses benefícios, entre aspas, que eu falei. Mas você sabe que você não tá saindo do lugar. Que você não tá crescendo. E que as mesmas palavras ofensivas, as mesmas personalidades te ofendem tudo de novo. Como se você fosse a menininha de seis anos. Que sofreu bullying na escola. Que o pai abandonou. Que aconteceu XYZ. Por muito tempo eu considerei o sexo oposto um grande perigo. Porque a maioria das pessoas que me fizeram bullying eram meninos. Então eu tive muita dificuldade de ter amizade com o sexo oposto. Eu tive muita dificuldade no início do relacionamento com o Pedro, que hoje é meu marido. Porque eu coloquei na minha cabeça que o sexo oposto era perigoso, ofensivo. Mas eu também coloquei na minha cabeça que amizades com meninas era só resumida em maldade. Porque as meninas que me faziam bullying eram sempre muito maldosas. Muito fúteis no quesito de beleza, de não sei o que. E muitas delas se calavam perante o bullying feito por outros meninos. Então eu pensava que mulheres eram todas falsas e homens eram todos perigosos. Então me sobra o que? Animais? Eu vivi todos esses anos querendo ver se aquelas pessoas estavam bem. Eu busquei o Instagram do Daniel, o Facebook do Daniel, ou seja lá quem mais eu busquei. Na verdade eu busquei o Facebook e o Instagram de muita gente. Que eu nem lembrava o sobrenome. E provavelmente essas pessoas nem se lembram de mim. Mas eu quero ser a protagonista da história. Eu quero ser a pessoa que eles veem e se ajoelham me pedindo perdão. Todas as noites eu deitava a minha cabeça no travesseiro e pensava em mil formas que eu queria que elas fossem punidas por Deus. Eu queria ensinar a Deus como exercer a sua justiça da forma certa. Porque eu sou a conhecedora de toda a justiça do mundo. Eu me coloquei em uma posição tão de santa porque eu sofri algo que eu não tive culpa. Como se isso acabasse com todos os pecados e maldades que eu já cometi na vida, né? Eu nunca fiz bullying com alguém, nunca fiz no nível com o qual eu sofri bullying. Mas eu já fui uma pessoa que não foi agradável pro próximo. Por mais que eu ache que não. A verdade é que quando a gente tem essa mentalidade de vítima, a gente acha que não fazemos mal a ninguém. Mas a gente faz. Eu já ouvi que eu excluí pessoas e na minha cabeça não fazia o menor sentido. Porque, meu Deus do céu, como assim eu excluí alguém sendo que eu sou a rainha da exclusão? Eu já falei mal de pessoas e essas pessoas souberam. Eu já fiz cara feia pra outras pessoas. Eu já menti. Eu já ofendi. Olha, eu já fiz um bando de coisas. Mesmo eu achando que eu tomo tanto conta das minhas atitudes. Porque eu sou uma querida vítima. E eu ainda gostaria que a justiça fosse feita do jeito que eu acho que deve ser feita. Então, enquanto a vida dessas outras pessoas que me fizeram bullying, que me ofenderam. Os meus três chefes que eu tive naquele emprego tóxico que eu falo naquele meu vídeo. Que se você não assistiu, eu acho que vale a pena. Porque é uma baita história de terror. Enfim. A vida deles segue. Você acha que a vida deles não segue? Você acha que eles não tem outro emprego agora pra eles trabalharem? Você acha que eles não ocupam a mente deles com outra coisa? Você acha que a pessoa que te abandonou não tem mais o que fazer? E com isso, eu não quero trazer que a justiça não será feita. É que a justiça, muitas vezes, não vai ser feita do jeito que a gente acha. E no tempo que a gente acha. E com a pessoa que a gente acha. Quantas vezes Deus não teve misericórdia de muitas maldades que eu já pensei e já julguei na minha cabeça. Já falei, já fiz. E aí eu não quero que Deus tenha uma certa misericórdia em cima dessa pessoa. Todo mundo vai pagar pelo que fez. De alguma forma. Com misericórdia, sem misericórdia, seja lá o que for. Porque Deus é soberano. E a gente tem que aprender a confiar na soberania de Deus. Porque a gente não sabe de nada. Sobre como a justiça verdadeira funciona. Mas de verdade, será que essa pessoa aí que te causou esse trauma, te abandonou, te boicotou perante outras pessoas, será que essa pessoa merece que você passe esses últimos 10 anos da sua vida, ou sei lá, sem dormir, com raiva, toda vez que você lembra dessa pessoa, você ouve um nome que se parece com o dela, você fica com raiva, você quer chorar. Será que ela merece que você sabote suas futuras amizades, seus futuros relacionamentos, sua futura carreira, por causa dela, por causa de uma pessoa sem noção, que não por sua culpa, mas te causou esse trauma? Você tá deixando que uma pessoa, bocó, tome as rédeas da sua vida. Porque você não consegue aceitar o fato de que nem tudo que acontece com a gente, a gente merece. E isso inclui, em sua maioria, coisas boas. Eu não mereço nada de bom que acontece comigo, por mais que eu ache que algumas coisas eu mereço, porque por vezes eu sou uma pessoa boa, mas é pela graça de Deus que por vezes eu sou uma pessoa boa. Por que a gente não tá por aí, perguntando aos quatro ventos, por que que essa coisa boa me aconteceu? Porque a gente é orgulhoso, a gente quer as contas daquilo de ruim que nos aconteceu. Então só respira fundo e, de verdade, se permita ter esse luto. Se permita ter o luto do pai que você não teve. Pega um caderno e escreve. Pega alguém de confiança, ou alguma pessoa que você se aconselha, ou faz terapia, e fale sobre, como se você fosse aquela pessoa, na idade que você era, quando você sofreu esse tipo de coisa. Se permita ter esse luto e ter ele outras vezes, quando forem necessárias. Mas, de verdade, não deixa isso te seguir todos os dias da sua vida. As outras pessoas não têm culpa que isso aconteceu com você. E elas não têm a obrigação de te curar desse seu trauma. Que pena que eu comecei a aprender isso depois dos 20 anos, e hoje eu tenho 25. Mas, nunca é tarde. Enquanto você tem vida, tem esperança. Deus quer te curar dos seus traumas. Não do jeito que você acha que é o melhor, mas do jeito que efetivamente é o melhor. Que é o jeito dele. Se deixe ser moldado. Se deixe melhorar como pessoa. Não se deixe agir conforme o seu trauma quer ditar dentro de você. Seja uma pessoa melhor. Quebra esse ciclo de negatividade em você. Não deixa isso continuar. Não passa o seu trauma pros seus filhos, pra eles passarem pros filhos dos filhos dos filhos. Pra quê? Decidir continuar com o rancor, e decidir continuar com o vítima, é desconfortável. Mas é muito mais fácil do que você se levantar, e decidir que isso vai ser diferente. Você não tá sozinho nessa. Deus tá contigo, e eu também tô vivendo minhas batalhas. Você não tá sozinho nessa.